Ah, então bora lá solos né mano, fazer um urgente quest então, 6 de 8 pessoas, né? 8 random acho que 10 minutos deu pra fazer, se com 6 dá pra fazer mais ou menos esse tempo, até menos É, 8 random ruim é uma coisa que né Se tivesse 4 jogador a menos né Se tivesse 4 mesmo A Luca viu a falsidade dos caras Os bulbos estão bem resistentes A gente todo mundo que tá aqui, acho que eu sou o único que parou Deve estar piorzinho né É, se não pisar em menos de 10 minutos que o parou, né, o parou dele, pô, já sabe Não soube ser carregado né É então Carregado O cara faz daqui a meio já né, pô, então é tranquilo já né, pô Os cara? Ainda bem Os carinha um perdido aqui né, no meio, no QVD É, então é verdade né Cara, a arena parece mais espaçosa, a impressão minha Acho que é porque tem menos que aparecer na sua tela Não, mas ela mexe com 4 com essa aqui, pô Parece um pouco mais A arena eu acho que tá maior mano, a impressão minha não Ah, não sei, porque eu já peguei assim né Ela parece um pouquinho mais larga velho Do que a outra vez né Ou da outra missão? É Ah, não sei não A impressão que eu tô tendo aqui velho Fui da outra missão pra encher o saco de um Tandon Pagar a missão Fazer os cara perder Nossa, o bicho dá quase nada de dano, creda velho É né Que até no Slayer não dá nada de dano Ia ser engraçado se ele fala aí, o bicho não dá quase nada de dano, ô me revive aqui rapaziada Eita, a galera não quer que revive é uma Luka, pô, então relaxa Que bom a Luka morrer Ó, a Luka tinha falado que o Cazula era mais resistente, mas parece que era mais resistente não É, quando tem 7 round com pouco dano, parece que tudo é resistente, né velho Até pra pegar PSC, Bunch, é difícil Ah, é que eu fiquei com rolê, né Falando que tá mais difícil, vai ficar mais fácil daqui, pô É, o problema é quando você tá mal acompanhado, né pô, aí vira problema, né É O problema é só da amizade Eita Será que vai acabar passando o mesmo tempo dos solos do normal, velho? Do crash dele, velho? Ah, 15 minutos, né? Uns 12 minutos mais ou menos 12 minutos, 13 Peristentemente T别a Mano, por que o '' countdown'' vai pegar do mesmo jeito Pode dar um Luka, pô Já sei Nossa, acho que eu fui de naval aqui E nem porque eu tô me preocupando em pegar o cura aqui, mano, que nem dá dano direitão. Aí, já deu, eu mudei aqui errado. Eita, 103 mil de dano, coitado do bicho, pô. Aquecimento, pô. Tá usando a Nils? É. Até agora tem shift, tá, né, pô? O Shaq tá aí, né, mano? Deve ser o Niki, né, mano? Também tô com a comida de Wikipoint, né, então? O Shaq tá aqui, né, mano? Já não foi nem sombra do que um dia foi mais, né? Tem lembrado o primeiro dia que nasceu de solo. Ah, então, pô. Parece que dava vários vários feios, né, mano? É, né? Tem que avalar o bicho e passar no... Olha o dedo dele onde já tá, pô. Tá menos da metade, já. Tem 10 minutos de luta. Aí, talvez, 10 minutos de porrada aqui, pô. Ele fala demais, pô. Tá bom? É engraçado, não, porque ele tá legal maior que a quest dele, mas tá mais fraco, velho. Tá mesmo. Deve ser patético daqui. O Shaq tá fazendo com isso. Dificuldade de Amon, pô, isso aqui, né? É, que tal com o Amon isso aqui? Eu acho que você pode... Equipar o Amon e pôr ele aqui, ele vai fazer de boa, hein? Vai, pô. Acho que vai ser rápido. É, o que eu falei, pô. É, melhor bem... Bem acompanhado que mal acompanhado, né, velho? Fazer a mesma coisa, pô, com o Randall. Não, porque eu fui com a Luca, eu fui com o Randall. De manhã, tô com o R$30,00. O paluco de manhã demorou 20 minutos pra der. Não, acho que eu levei um... Não duvido ter patético e eu vou mais, não, né? Eu levei um filme nenhum. O cara nunca viu patético de 40 minutos no Edge, não, pô? Pô, Yoke, Yoke eu joguei, não joguei o filme, não, hein? Eu tinha um cara mais equipado que eu, mas... Uau, a Luca ficou mais de 20 minutos, hein, o meu lado, velho. Cara, eu vou errar todo esse delay mesmo? O cara errando o counter de breve, pô. Eu segurava o botão, mano, pê isso. Aí, então, é um counter. Cadê o counter? Eu te jolei, mas não dá pra dar counter. Ainda que tu aperta nem errado, a minha esquiva é diferente, no meio de... Eee, vai lá, vai lá, vai lá. Eu tava jogando aqui em cima, hein, ó. Tá vendo? Não tava jogando em pé, sabe que tava jogando em Genchi, pô? Largue esse Genchi, não. Ué. Isso aí, né? Eu tô aqui, né? Largue, largue, largue. A banda do Anoia voltou pras origens, pô. Ah, fui pro Genchi, pô. Gastava menos do que o Teixe me cobrando. Caraca, tem que voltar pras origens, pô. Vai pras origens. Todo mês eu testei pra me dar golpe, pô. Tive que ir pra outro jogo, né? Eita. Deu a golpe pela imprensa do jogo, né? É. Prioridade, né? Pelo menos me divirta. Eita. Mas o Akda me roiou. E aí ele consegue, assim, a... Aperta a constelação dele ainda, assim, pra cima. O negócio de constelação é imoral. Como é que é? O negócio de constelação é imoral no jogo. Ah, coitado, bicho. Ah, vai dar o break, ele vai subir na hora. Para de bater, Luca. Para de bater, Luca. E a Luca. A Luca. Ele não levanta aqui? Ah, ele não levanta. Ah, levanta assim. Foda a Luca lá, mano. Faz dar mais dano, velho. Ah, eu já meiço. É, eu já meiço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar mais dano que eu dou uma louca, pô. Vai dar mais dano que eu dou uma louca, pô. Vai dar mais dano que eu dou uma louca, pô. Vai dar mais dano que eu dou uma louca, pô. Vai dar mais dano que eu dou uma louca, pô. Vai dar mais dano que eu dou uma louca, pô. Vai dar mais dano que eu dou uma louca, pô. Vai dar mais dano que eu dou uma louca. Vai dar mais dano que eu dou uma louca. Vai dar mais dano que eu dou uma louca, pô. Vai dar mais dano que eu dou uma louca. Vai dar mais dano que eu dou uma louca.